Música 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 Não é, não é, não é. 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 Não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. 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 A gente tem que ver aqui nessa parte lateral aqui do palco, nessa parte aqui, nós teremos o saldo americano finalizado, pessoal na parte lateral aqui direita, do meu lado, aqui no palco, já que a gente tenha avisado que o condomínio vai precisar evacuar. A gente tem que ver aqui nessa parte lateral aqui do palco, esse caminho será acerto da Prefeitura Municipal, vencendo pela rua de Mediterrâneo e indo até a rua Rinaldo Peira. Comigo de muita beleza, comigo de muita expectativa também. E marca, nesse instante, que eles sabem a passagem do destino e alemólico de Campegueira, aqui a nossa porta do Arboso. Exatamente o que vai estudar no Jardim do 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 Jardim, o Jardim do 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 Jard Obrigado, Sr. Cabrinho, por toda a praça, a iluminação e a salvação de três reis de preferência, em toda a inscrição da Avenida Doutor Vinícius Magalhães, uma carta de diversidade da praça, com os brasileiros, uma grande expectativa, uma grande menina e devoção, nessa concretação, restante da sociedade Doutor Vinícius Magalhães, restante da Avenida Doutor Vinícius Magalhães, é preciso que nós tentamos, não só detalhe, três reis da mãe, três feiras, comissão, e os tílios aqui, na praça, a paz e a luz. Os membros de mim, que eu morreu hoje em dia, gostei, 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 e gostei, 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 gostei. Os membros de mim, que eu tenho mais de noite, e não tenho ainda seus bilhetes, depois de desligir, depois de desligir, vai pegá-lo na residência do deputado Francisco Cresco. Eu quero uma dada, como eu disse, para o deputado, eu também. Esse caminho é ter acesso à previdão. Viagem extra, que levará crianças, jovens, adultos e idosos, mergulharam na mais profunda eleição. Dizem-se que nós veremos a nós mesmos. Tenho certeza, que cada um poder é muito presente, que o direito é muito bonito, para falar da nossa história. Vocês serão, que nada surgiu na minha mente. Quanto me garantir, o que é necessário, muito trabalho, muito avança. Daí ele vai me deixar, cada sentada em pé, não importa, você terá um dia de nosso passado. Aí eu sou presente, meu querido, com o único livro, onde está a vaga, eu sinto. Eu sinto o histórico de Muita Mariana. Este livro será perto, página por página, e todos nós teremos acesso à nossa história, e das pedras de Muita Mariana, com ele, a ilustração de Peixoto. Este primeiro habitante, é de todas as crianças, os padres, que estão presentes também, a Irmãidade de Armas, o qual vai receber a escritura, no valeu de 600 mil reis, com a condição de ser feito, um membro, que hoje é a nossa igreja, a nossa matriz. Aplausos 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 Se não vinha tanto, nessa mesma parte, está apresentando também a Irmandade das Alas, onde eu recebi a estrutura no valor de 600 mil reais, na produção de 60, o ponto de ele é maravilhosa. Se eu não vim ao ar dos centros, presente em 100 anos de trabalho no seu próximo de Rua Antigua, Rua do Primo, Rua do Pato, Rua Nova. Que você está falando bem amigos, Rua do Pato, Rua da 0843 0843 0844, 0843 0844, 0844, 0845 0847, 0844, 0844, 0844, 0844, 0844, 0847, 08formaljarenna de 119 na próxima página aqui é o céu pelo Padre do Santo de Jesus em milagre do Santo e os dois sonhos a filha e a filha de Maria fundada também pelo Padre do Santo de Jesus em milagre do Santo em milagre do Santo e os dois cantando pelo nosso amor em milagre do Santo e os dois filhos e o bem e o bem e o bem e o bem e o pelo e o bem e o bem e o bem O meu nome de cidadão, senhor Cristo, que eu vou ter tudo que atrapalhar o meu nome da Bahia, ajudando o meu nome da comunidade de cidadãos e cidadãos e cidadãos e cidadãos. Presidente, em 1998, em 2001, foi bem chegado. A gente tem agora a preferência que os padres de cidadãos e cidadãos e cidadãos. Eu vou ter que trabalhar o meu nome de Deus para ter o gasto, o que quiser fazer de peso, porque os padres de cidadãos e cidadãos e cidadãos e cidadãos, como prova, me ensina esse erro. Eu preciso fazer as razões de graça, o que é o nome de cidadão e do mundo. Gente, eu tenho que fazer as razões de graça, o que é o nome de cidadão e do mundo. A gente tem que fazer as razões de graça, o que é o nome de cidadão e do mundo. A gente tem que fazer as razões de graça, o que é o nome de cidadão e do mundo. Eu vou ter que fazer as razões de graça, o nome de cidadão e do mundo. E vamos adicionar os números históricos da nossa terra. Senhor Antônio Silva, você já não desiste, mas é só o Senhor Marta. Nós temos dois de Deus, com os ilustros do Senhor Antônio Céreo, que é o Deus, pode acessar nas cemitérias da Flórida. Senhor Antônio Silva, o Senhor Marta, o Senhor Marta, que vale a vida nossa com o reino de nós. Senhor Antônio Silva, o Senhor Marta, o Senhor Marta. Que beleza, Senhor Antônio Silva. Reconheceram na frente o nosso verdadeiro. Em segunda, o nosso campeão, que durante o número de anos, seja a defesa da Maranhão de Miguel Sá, a irmã e 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 a irmã. Senhor Antônio Silva, o Senhor Marta, que é o sumo para o Mastro do Artista. É capaz de ser, com a grande dignidade do Mastro do Senhor, que é o Mastro do Artista. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Esse orgulho maior da nossa terra, Gilmar Carvalho, essa pessoa que todo mundo conhece. Com vocês, Gilmar, eu faço questão que ele faça um enceamento deste ensino. E o momento de emoção, o momento que há mais sentido na sua história Um momento de muita emoção E emoção reencarna o coração Reencarna o coração, o otário de sentimento maior E a partir deste mesmo bolo, com todo o estado de Sérgio Que nos honra e nos respeita Temos o prazer de repartir este bolo com o Brasil e com o mundo Porque Itabaiana está presente no contexto geográfico deste mundo O Brasil é o povo, é a palma do povo, é a palma do povo Itabaiana Abraço em pé, Brasil, palmas E crianças, Itabaiana O Brasil é o povo, é a palma do povo, é a palma do povo Itabaiana Abraço em pé, Brasil, é a palma do povo Itabaiana Vamos abrir naturalmente, abrir espaço para que o desfile continue Vamos abrir espaço aqui na praça para que o desfile continue Em momento de muita emoção, em momento de alegria Vamos abrir espaço na praça para que todo mundo passe Para que o desfile continue se desenvolvendo normalmente E como o povo de Itabaiana está de parabéns Como o povo de Itabaiana merece os parabéns Como o povo de Itabaiana está ordenando Os donos da festa A comissão organizadora da Prefeitura Municipal Simplesmente organizou a festa O povo de Itabaiana está ordenando 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 ...televisões, sorteio também de aparelhos de som, máquinas de lavar. E você vem atrás do universo. O povo precisa aplaudir. Olha o povo aplaudindo na praça. Ai, ministra Rocha, dar um pedaço desse povo a Santo Antônio, nosso padroeiro, viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio! É o povo da praça respondendo apelo. Temos o prazer ainda de repartir esse bolo com Simão Dias, francês. Com o pessoal da Invalidária das Almas, o primeiro filho de Calagueiras do Muniz, Simão Dias, francês. Aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos criatóis, aos nossos irmãos do núcleo, aos nossos irmãos do Cônjuge, aos nossos filhos do Cônjuge, a nossa grandeza, a nossa aventura, a nossa família e a nossa saúde. Temos a prazer que a paz e a segurança, nos derrubar os mitos com o seu grande. Nossas crianças, nossas donas de casa, nossos estudantes, comerciantes, nossos profissionais, nossos políticos e os amigos que vêm aí trabalhando e não esquecem, vêm jamais. Daqui a pouquinho, a banda vai entoar os parabéns. Vem aí, a banda para um pouquinho, parando um pouco a banda, por favor. Parando a banda, parando a banda, rezando a banda. Todo mundo no palco de mãos dadas, também para dar resíduo. O pessoal, vamos todos nós cantar parabéns para Itabaiana, Maestro Maldírio. Todo mundo cantando parabéns. A praça inteira, o pessoal da banda, o pessoal da banda, o maestro desta banda maravilhosa. Vamos em doar, parabéns. Por quem trabalha, não é que demora hoje 100 anos de emancipação. Pessoal da banda, tudo bem? Tudo firme? Vamos lá? Um, dois, três, já! A praça inteira, batendo palmas. Batendo palmas, meu povo. Olha o povo da paz. Olha os pombos da paz. As pombas do povo. Meu povo, batendo palmas. A praça inteira, batendo palmas. Todo mundo na praça, por favor, da palmas. A gente vai celebrar a sua missa. Daqui a pouco. Sem o acompanhamento da banda. Agora que eu quero ver quem é que gosta de Itabaiana. Agora que eu quero ver quem é que tem amor por esta terra. Vamos lá, todo mundo cantando parabéns. Um, dois, três. Parabéns. Parabéns. Muitas três. Muito orgulhos, sem vida. Parabéns, Itabaiana. Irmã Itabaiana! Itabaiana merece! Merece paz! Merece! Irmã Itabaiana! Márcia de Lavar, querido do velho divésimo, maestro da banda, eu dou o seu coração, por favor. Este homem aqui foi o grande responsável pela alegoria deste desfile. Este povo tem que aplaudir este homem. Aplausos para Lourival Santos.